Thomas, você parece bastante abalado. Pode dizer o que aconteceu? Eu tive sonhos que não eram só sonhos. Eu tô louco? Não usamos essa palavra aqui. Oi. Eu te conheço. Hora de voar. O que era verdade, Neo? Vai ter que me seguir. A única coisa que importa pra você ainda está aqui. É por ela que você ainda luta. Por isso, nunca vai desistir. Você não me conhece. Não? É por ela que você ainda está aqui. Depois de tantos anos, vamos voltar para onde tudo começou. Voltar para a Matrix. Transcrição e Legendas Pedro Negri.